E aí pessoal, tudo bem? Tô começando mais vídeos aqui do meu canal. E hoje estamos aqui, né? Caminhonete, montando lá pra lavoura agora. A gente tá terminando o plantio. Montando pra lá, né? Acabei de chegar na cidade. Tava acabando... Tava chegando na cidade, né? Estamos aqui na lavoura pra quem acompanha aí o último vídeo, né? Até o final. Tá indo lá pra baixo. Tendo essa banhete aqui, né? Temos aqui os implementos, tudo aqui. T7 passando no subservador. Acabei de passar... Acabei não, né? O pessoal aí tava jogando na bumba, na lavoura. Jogando na lavoura aqui inteiro. Tá sobrando o restinho aqui, ó. Vou agulhinho. Pra gente jogar uma outra fazenda, hein? Tem a bumba que eu não tô fazendo. Tá aqui, conferir o último vídeo. Plantamos... Até aqui, ó. Nessa parte aqui, né? 10 e 50 passou a noite aqui. A lavoura. Plantamos aqui também. Agora só falta plantar essa parte aqui. E pra baixo, né? E... Depois... Terminando essa lavoura aqui. A gente vai lá pra outra fazenda. Que vai ficar... Que a gente vai plantar todas as nossas plantadeiras. Tem uns craturas que já foram pra lá. Tendo aqui. Falta passar esse resto aqui, né? Que é essa parte aqui, ó. Dessa parte aqui também. Que tá marcada aqui, ó. Dessa parte aqui a gente jogou adubo, calcário... É... É... Gesso. E daquela parte que não passou. Nessa parte que nós vamos plantar com a momento. Aqui, nessa parte que depois que nós vamos plantar com as nossas plantadeiras. Que ela tinha muito tempo. Que era a plantadeira de adubo. Que é a plantadeira que veio com a adubo. Adubo de momento, acessamente. Aí nós vamos plantar. Vamos ver a diferença, né? Tendo aqui, ó. Tem que abastecer a plantadeira. Mas tem o resto de soja. Então vamos tá começando a plantio aqui, né? Enromando demais. Vamos tá começando o plantio. E até tem o resto de soja. Dá pra gente plantar. Essa parte aqui já, né? Dá pra gente até tirar umas partezinhas ali. Mas então. Vamos começar aqui o plantio, né? Esse aqui já tá ligado. Tem tudo certo. É só começar o plantio, né? Vou ligar aqui a plantadeira. Tirar esse negócio aqui pra não pegar nada. Pra não atrapalhar no plantio, né? Então vamos continuar aqui. Vou botar a plantadeira. Baixar a bichona aqui. Colocando aqui, ó. Baixou. Vamos regular aqui. Certinho. Baixou. Começamos o plantio aqui de novo. Já tá batendo muito aqui. Deixa eu fazer umas picas. Plantando aqui. Agora vamos voltar. Colocando aqui. Colocando aqui. Colocando aqui. Colocando aqui na raiz. é só fazer essa partida já terminando acho que nós terminamos três passadas já acabou aqui deu certo o tamanho da plantadeira estragar a plantadeira né o rumo é esse aqui ó que dá muito as terrenhas agora nós vamos pegar aqui ó plantar a resta aqui aí nós vamos pegar aqui 10,50 na mão mesmo saiu um pouco da realidade com uma partezinha né mas depois a gente passa né vamos plantando aqui fazer as bordaduras né vamos fazer a bordaduras aqui né não é uma volta lá não tem de folha que juntou na plantadeira bom que aqui nós já temos os viraduras prontos bom essa parte aqui tá pesada bom queijo Para quem faz esse tipo de plantadeira sabe como é que é ruim quando pega a fura nos riscos, quase errei até aqui já no piloto, vou pegar um pouquinho para trás, pronto E aí Vamos lá. E vamos tá passando aqui pra gente já tá fazendo aquela parte ali da bordadinha né pegar aqui ó com mais 50 e até que tá ficando bom vou fazer essa parte aqui ó tirar o caminhão tem que abastecer também eu acho acho não tenta bateria ó com o bapak e aí e aí o o o o o o o o Tchau.